Olá caros amigos, eu sou Volter Lúcio, o jogador alone, jogou vários jogos sozinho, eu ainda estou em dúvidas sobre quais jogos eu posso fazer para o canal, mas eu queria perguntar para você, como que você está nessa crise? Não pode sair de casa, evitar conversar com as pessoas, você pode basicamente conversar com as pessoas pela internet, mas como andam seus ganhos? Sabe, em 2018 foi trazido um app que basicamente você pode ganhar dinheiro compartilhando o app para os seus amigos e a cada amigo que entrava no programa do app junto com você, que é o TikTok, ele ganhava um e pouco e você ganhava dois reais, aí é assim, é um dinheiro que realmente existe, é um dinheiro que você realmente recebe, você ganha um real apenas assistindo vídeos, 28 minutos por dia, você pode ganhar mais aí uns 60 centavos, postando o vídeo no começo, mas depois de um tempo você perde essa maneira de ganhar dinheiro, os vídeos são médias de 30 segundos, aí é assim, sempre que você utilizar o código ou seus amigos utilizarem o código, você vai estar ganhando, dá para ganhar uma boa grana, a grana chega na sua conta bancária, você realmente recebe o dinheiro, se por acaso você for daquelas pessoas que jogam jogos online e compram as moitinhas básicas do jogo, para você ter alguma coisa no jogo, você pode utilizar o TikTok, fazendo alguns compartilhamentos, chamando alguns amigos, você vai receber uma graninha, aí depois de uns 3, 4, 5, 6, 7, 2, 10 dias juntando, você pode transferir o dinheiro para sua conta bancária, e da conta bancária você pode comprar uma moeda no jogo, ou nessa época de crise que gastar dinheiro à toa não é uma opção, você pode muito bem juntar o dinheiro, para alguma coisa utilizável no seu dia, que eu recomendo bem que você guarde dinheiro, porque não se sabe ainda quanto tempo a gente vai ter essa crise, aí é assim, você pode utilizá-lo durante um bom tempo, tendo um ganho mínimo de 1 real por dia, ou se você conseguir chamar 10, 15, 30 amigos, o ganho vai ser bem maior, pega por exemplo, se por acaso você tiver 10 amigos, e conseguir chamar os 10, você vai ganhar 10 reais por dia, aí é assim, o que que é você ganhar 10 reais por dia, apenas assistindo 28 minutos de vídeo, e passando o TikTok para os seus amigos também assistirem 28 minutos por dia de vídeo, e com isso você e eles estarão ganhando. Eu vou passar para a tela do telefone, onde eu quero explicar para vocês como que vocês baixam, e como que vocês fazem para poder dar continuidade na relação ganho. E assim, você não precisa ter uma conta bancária para receber, qualquer pessoa da sua família pode ter a conta bancária, você basicamente passa o dinheiro para a conta dela, e assim, quando o dinheiro cair na conta dela, você vai com a pessoa do banco e você recebe. Ou você tem uma conta sua, você põe o dinheiro para cair na sua conta, e você pode controlar direto pelo app do seu banco, nem precisar ir no banco, e ir direto do app, dependendo do jogo que você jogar, você já compra o teu gold, ou você pode basicamente utilizar o cartão e fazer as compras online, nas lojas da sua cidade. A escolha é sua. Agora, vou deixar de enrolação, vamos lá para o celular, para eu poder explicar para vocês como que é o programa, e como que é muito bom, é muito gostoso, é muito legal, ele ser usado. E assim, hashtag CloudMercy, venha me seguir. Eu quero apresentar o quão lindo é o meu bobs, para vocês. Até mais. Bom, galera, já aqui no telefone celular, venha aqui no nosso digníssimo Play Store, aqui em cima de Tik Tok, eu vou clicar aqui nesse interview, porque eu esqueci de clicar nele, aí assim, quando você colocar aqui Tik Tok, basicamente vai aparecer o app, rapaz, vamos lá, Tik Tok, vamos dar um Enter, aí aqui, para mim, vocês vão ver que basicamente eu já tenho ele instalado, no caso, você vai baixar e instalar, vamos fechar aqui, e vamos aqui abrir o Tik Tok, após você instalar ele basicamente, cadastrar ele com o teu e-mail, vai aparecer essa tela para você, você vai clicar em eu, na parte inferior, lá em cima, lá no símbolo de reais, você vai clicar nele, aí aqui, abaixo de convidar, vai aparecer um local, para você colocar um código, coloque esse código, para você poder ganhar um real por dia, e vocês podem observar aqui, que os testes estão, os meus testes estão feitos, e aqui em retirar, vocês vão ver, que dá para secar uma quantia de dinheiro, de uns cinquenta, cinco, dez e vinte, vocês podem ver ali, que eu ganhei um realzinho, todo santo dia, vocês podem ver também, que você pode sacar o dinheiro, na conta bancária, eu quero falar para vocês, que compensa, vocês devem, é bom, é bom mesmo, em tempo de crise, não deixe passar nada, venha, vamos farmar, e é nóis galera, se, até, mais, se inscrevam no canal,